Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tio Guizinho na área de novo e hoje o Tio Guizinho já sabe, né? Tio Guizinho tá com chapéu rússico assim, tá no pescoço, vai dar pedrada, vem pedrada na área. Pequeno gafanhoto, o assunto é... Algumas pessoas, ô Tio Gui, eu vi que falaram no grupo que a Sérvia fechou pra brasileiro. Ô Tio Gui, eu fiquei sabendo, vi lá no grupo, no Facebook, no grupo do WhatsApp, que a Croácia não tá mais aceitando brasileiro. E o Tio Gui hoje vem aqui pra dar uma escintada nos lazarentos desses, que fica atrapalhando a vida do Tio Gui, mandando essas mensagens tolas lá no Instagram. Então, pequeno gafanhoto, o Tio Guizinho hoje vai vir aqui te dar uma meia dúzia de zero, certo? E pra você parar, parar de cair no conto do vigário, o Tio Guizinho vai te ensinar uma ferramenta, uma, duas ou três aqui, pra que você pesquise sozinho, certo? Eu também já vou te dar mais um zero, porque primeiramente, surgiu esse assunto num grupo, certo? Aí você vai no YouTube, Tio Guizinho não postou nada falando sobre isso até agora. Os outros canais de YouTube que também acompanham a mesma coisa, ninguém postou nada. Ué? Se não postaram nada é porque realmente não tem informação, é falsa, pequeno gafanhoto. Se não tá no canal do Tio Gui dizendo que a Croácia fechou o nosso sistema brasileiro, que a Sérvia é o nosso sistema brasileiro, que explodiu o mundo, não tá no canal do Tio Gui, não tá nos outros canais que são confiáveis que você segue, querido? É mentira! Então, para de perder seu tempo, que a gente fica... Tio Gui, nunca passei de comprar, mas eu vi lá no grupo que vejou a Sérvia. Mas me dá uns três tipos de nojo quando mando uma mensagem dessa no Instagram pro Tio Gui, mas, olha senhora, não vou nem falar nada. Então, pequeno gafanhoto, para que você não cometa mais esse erro, para que você não tome mais uma meia dúzia de zeros do Tio Gui, o Tio Gui vai vir te trazer, te trouxe algumas ferramentas para você, pelo menos, fazer uma pesquisa superficial antes de tomar um zero. Pelo menos você vai falar, não, Tio Gui, eu olhei lá no site, vou tomar um zero, mas eu olhei. Então tá bom. Então vamos lá para a tela do computador do Tio Guizinho. E eu vou colocar aqui três sites aqui para você dar uma olhada, pequeno gafanhoto. Primeiramente, vamos aqui no Skyscanner, entendeu? Pessoal, isso aqui é a ferramenta do Skyscanner. Eu acredito que muitos de vocês, nossos seguidores, já conhecem ela, mas eu acredito que uma grande maioria também não conhece ainda. Então, pequeno gafanhoto, esse aqui é o mapa das Europa, certo? Aqui está o link aqui, bonitinho aqui. Aí o que você vai fazer, pequeno gafanhoto? Você vai aqui e vai escolher o nome do país. Vamos colocar aqui, vamos achar Portugal aqui. Portugal, cadê Portugal aqui, filho? Aparece aí, Portugal. Porto Rico, Portugal. Aí é uma simulação que você está em Portugal, pequeno gafanhoto, e está querendo viajar para alguma parte do mundo. Olha, se você puxar o mapa aqui, olha só que legal. Ele vai mostrar o mapa mundo. Então, se você está saindo de Portugal, o que você precisa? Você pode ir para os Estados Unidos? Pode, pode. Mas é a zona vermelha. Muitas restrições recomendadas. Está tudo aqui. O Tio Guizinho vai precisar ler esses aqui. Vocês podem ler com o tempo depois. Aí eu estou em Portugal, mas eu estou em Portugal. Então, está bom. Eu estou focado agora na Europa. Então, está bom. Se eu estou em Portugal, vou viajar para algum país desse aqui, praticamente ninguém vai fazer isso, né? Mas é só para começar, só para você entender. Vamos lá para a parte que vai realmente mais... Vamos dizer que o pessoal vai mais usar, né? Vamos para o Brasil, então. Começar para o Brasil. O Tio Guizinho vai na Sérvia, Croácia, e vai tirar um pouco desses mitos aí. Também vai mostrar o site do Reopen. Então, já fica aí, pequeno gafanhoto. Pausa o vídeo aí, vai lá buscar a pipoquinha e volta aqui, que o vídeozinho aí vai ser legal, vai te ajudar bastante. E aqui também. Tio Guizinho colocou saindo do Brasil. Estou saindo do Brasil, Tio Guizinho. Posso ir para os Estados Unidos? Está aqui, tudo em vermelho. Já sabe as restrições, né? Olha aqui, quem vem direto do Brasil para cá. Lembrando que tem que tomar cuidado que esse site aqui não é 100% confiável, tá? Ele é só para você ter uma base. Ele ainda está meio atrasado, porque a Suíça já está acertando brasileiros. Aqui ele não está dizendo, né? Ele está dizendo que tem restrições. Você tem que ler as restrições, certo? Aqui, ó. A Sérvia, etc. Está aceitando. Aqui também, ó. Ele está certo. Dizendo que a Croácia aceita com pequenas restrições. Fazendo quarentena, coisas do gênio, né? Então, pequeno gafanhoto, não vamos prestar muita atenção nisso. Vamos focar no que é mais interessante. Então, você já sabe que quem está vindo para cá é Sérvia, Croácia. Aqui, o brasileiro está entrando aqui, certo? Quem não está vacinado. Pequeno gafanhoto, quem está vacinado, está vindo para a Suíça e para a França. Mas o Tio Gui está focado na galera que não estava em vacina. Ah, e outra coisa. Tio Gui já vai pedir um favor. Pessoal, por favor. Todos vocês que assistiram esse vídeo, comenta aqui nesse vídeo. Tio Gui, já tomei a vacina. Não tomei a vacina. Porque talvez o Tio Gui está aqui no boca aberto, aqui fazendo vídeo para as pessoas não vacinadas. E a grande maioria já tomou vacina. Aí não tem muita lógica. Então, pequeno gafanhoto, por favor, vou pedir a todos. Tio Gui, bota a sua idade aqui. Fala, tomei duas doses. Tomei uma dose da furana, da ciclana. Por favor, pessoal, escreve aí, que é para mim ter uma noção de realmente quantas pessoas já tomou. E para que eu possa focar o meu vídeo para o público correto, né? Senão eu fico fazendo vídeo aqui, muitas vezes não está ajudando muita galera, beleza? Então, agora a gente vai lá para... Vamos para a Croácia. Pequeno gafanhoto, aguenta aí que vai vir coisa legal aí. Vocês vão gostar do conteúdo. Aí, estamos na Croácia. Pequeno gafanhoto, você veio do Brasil, fez sua quarentena na Croácia. Croácia que em outros vídeos do Tio Gui já falou tudo sobre a Croácia. Você vai encontrar aqui no canal do Tio Gui também. Então, não se preocupa com isso. Corre ali que você vai saber como entra na Croácia, como faz quarentena, como faz tudo. Você que acabou de chegar no canal e ainda não conhece muito o canal, está tudo ali. Outra coisa, não manda mensagem no Instagram que eu não respondo ninguém no Instagram. Mensagem é aqui, pequeno gafanhoto. Instagram é de trabalho, eu só respondo clientes, entendeu? Então, não adianta mandar mensagem lá que o Tio Gui nem olha. Tio Gui não adianta nem olhar porque é aqui, ó. Tem que ser tudo aqui no YouTube, para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é bom. Entendeu? O pessoal está interagindo comigo. Porque se mandar no Instagram, não adianta. Eu te respondo lá, não vai resolver a minha vida, não vai me ajudar em nada. Ele também já se torna membro do canal também que vocês estão preguiçosos, né, pessoal? Pelo amor de Deus, o que é o quatro eu? Nem faz falta, hein? Deus amado, hein? Mas então, vamos lá. Então, pessoal, estou na Croácia. Restrições para quem está na Croácia aqui pela Europa. Verde, tudo verde, mano. Olha aqui, ó. Tudo verde. Nossa quarentena na Croácia, para essa parte da Alemanha, França, Espanha, Itália, até no Marroca que você quiser ir, Reino Unido, ó, está tudo verdinho, tudo bonitinho. Não tem restrição nenhuma. Então, se você está na Croácia, para vir para cá, sem problema nenhum, para o lado esquerdo aqui da Europa. Lembrando que hoje é dia 17 de agosto, pequeno cafeíodo. Tu não vai me ver esse vídeo daqui três meses e falar que o tio Guietti aqui, você está mentindo, está fechado. É, pelo amor de Deus, né? Não esquece que isso aqui está mudando toda hora. Vamos lá para a Sérvia. Então, pequeno cafeíodo, até o dia de hoje, dia 17 do 8, você que viu aquele videozinho lá no grupo que a Sérvia fechou, que a Croácia fechou para a Sérvia, que não sei o que, já vai tomar mais um zero, agora é o sétimo zero. E está aqui, ó. Você vem nesse um desses sites aqui, tá? Num deles. Eles aguentam aí, que tem outro site ainda, entendeu? E está dizendo aqui, ó. Quem vem da Sérvia, é direto da Sérvia. Não pode entrar direto na Espanha. Então, por isso que você precisa passar para a Croácia. Para vir para a Itália também, agora tem poucas restrições. Até a semana passada era vermelho, tinha restrições fortes. Então, agora está com menos restrições. Então, se você é brasileiro e está na Sérvia, vem para a Itália, você pode entrar. Provavelmente vai cumprir a quarentena, né? Você tem que ler certinho ali também. É a mesma coisa. O Maralim cumpre a quarentena, bonitinho. Então, se não, você vem na Croácia e depois entra aqui na Itália perfeitamente. Entendeu? Pessoal, esse aqui é o site da União, certo? Da União Europeia. E aqui você coloca aqui, ó. Que interessante isso aqui, ó. Você vai colocar aqui. Aqui é o mapa normal, né? Está mostrando as restrições, ó. O que está em vermelho. A Itália está ficando toda em vermelho. Ai, meu Deus do céu. A minha região aqui, ó. Toscana está ficando vermelha. E aqui acontece. Aqui é a Europa toda. Como que está as restrições? Como que está os casos, né? Verdinho está bonito. Está legal. Amarelinho começou a ficar estranha coisa. Escuro, vermelho, escuro. Dessa forma aqui está horrível. Então, pessoal, beleza. Vamos agora aqui na Itália, certo? Aí a gente coloca aqui, ó. O site é meio ruim, né? Origem, tá? Entendeu? Olha só a confusão que é esse site. Até ele só ruim, mano. Olha só. A sua origem croácia. Então, você aqui vai ter tudo o que você precisa, ó. Quem veio da Croácia, etc e tal, etc e tal. Você tem que ler tudo bonitinho aqui, pessoal. Então, a intenção aqui é o quê? Que você venha aqui. Esse aqui é o site do reopen. Então, você volta aqui de novo. Agora vamos fazer um teste aqui. Só que você viu que o site é meio abestalhado, né? Ou eu que estou meio louco. Porque em vez de colocar aqui primeiro Croácia, não. Que é onde você vai sair, não. Ele está pedindo o primeiro, o destino final. E aí, ele está travando. Ele está querendo muita gente aqui. Então, pessoal, esse site aqui é muito importante. Então, vamos segurar um pouquinho aí. Ai, ai. Vamos esperar esse site destravar de novo, que ele acabou de travar agora há pouco. E aqui você vai fazer isso aqui, pequeno café do guarda. Vamos colocar um exemplo aqui de Portugal. Então, vem nesse site aqui do reopen, que é o mais seguro, que tem as informações mais seguras que tem. Não fica lá se matando lá naqueles grupos lá de WhatsApp, naqueles grupos de Facebook, falando um monte de besteira. Lá está cheio de gente só falando besteira mesmo. Tanto que eu não faço mais parte de grupo nenhum. Falei, ah, não. Você está doido? O cara fica lá postando, falando besteira lá o dia inteiro. Então, pessoal, aqui você vai... Vamos colocar aqui Portugal. Vamos dar um exemplo aqui assim, ó. Você está indo para Portugal, certo? Você vai ter que colocar Portugal aqui. O site, ele é meio atravessado, sabe? Ó, teu destino é Portugal. Aí você vai colocar que você está vindo, vou dar um exemplo aqui, da Itália não, da Croácia. Aí vai estar dizendo aqui, ó, o que que você precisa para ir, sair da Croácia e ir para Portugal, entendeu? Você tem que ler tudo isso aqui bonitinho, pequeno gafeldo. Tio Gui, não sei, lê inglês. Copia e cola, joga no tradutor, pequeno gafeldo. Então, aqui está dizendo, ó, aceita a vacina, etc, não sei o quê. Um monte de coisa aqui. Não dá para o Tio Gui ler tudo isso agora, porque senão vai dar muito trabalho. Beleza? Então, é só para você entender isso aqui, isso é para ser prático e rápido para você entender. Algumas pessoas vão perguntar para o Tio Gui. Coloca da Sérvia. Mas, pequeno gafeldo, a Sérvia não faz parte da União Europeia, então ela não está aqui listada, entendeu? Então, você já entendeu, né? Antes que você me pergunte, Tio Gui, por que você não colocou o da Sérvia? Porque a Sérvia não está aqui, pequeno gafeldo. Então, o Tio Gui já está te avisando aqui. Aqui, vamos dizer, da Itália. Você está dizendo da Itália para Portugal. Está tudo aqui, ó. Porque precisa mostrar e não precisa, etc e tal. E esse daqui mostra, esse aqui mostra mais, né? Porque o reopen é só da União Europeia, é um site da União Europeia. Então, vai aparecer só os países que fazem parte da União Europeia. E a Sérvia não faz parte da União Europeia. E, lembrando também, pequeno gafeldo, a Croácia faz parte da União Europeia. Mas ela não faz parte do Espaço Sheng, que já tem um vídeo no canal, que o Tio Gui tem bem antiguinho aí, que fala e explica tudo sobre isso aí. Então, se você quer entender o que é, corre lá no vídeo lá que você vai entender, beleza? Vou deixar no card aqui, vou deixar no final desse vídeo aqui, esse vídeo para você dar uma olhada. Então, aqui você vai e olha meio que por cima, porque ele consegue pegar uma visão mundial de quem está querendo viajar. Aí, se você precisar de alguma coisa aqui de dentro da União Europeia, você vem nesse site aqui, o reopen, e vai ali no mapinha, que ele vai te dar as informações, tudo que você precisar, pequeno gafeldo. Então, fica tranquilo, não se preocupa, porque se sair alguma informação nova, se der qualquer outra coisa, pequeno gafeldo, o Tio Gui vai te avisar, ou a galera do YouTube vai te avisar, alguém, algum lugar vai sair essa informação. Se você vê no grupo que saiu essa falação e dois dias depois não saiu informação em nenhum lugar nenhum, nem perca seu tempo. Sabe o que é, né? O pessoal fala muito, o primo do meu primo, do amigo do amigo falou. Então, pessoal, não tem muito o que ficar se preocupando, certo? Então, pequeno gafeldo, o vídeo era isso aí, os sites estão aí, é só você ir lá pesquisar, não precisa ficar se preocupando, desesperado, porque minha passagem está marcada e eu vi no grupo, pessoal. Sinceramente, 50% do que você vê no grupo ajuda você realmente. O Tio Gui tinha um grupo lá, participava, ajudava muita gente, colocava informação legal. Só que na época, como eu era administrador do grupo, como vinha gente, colocava informação ruim, Tio Gui, paredão deles, excluía na hora, não dava nem papo. Já excluía porque estava falando besteira, sabe? Muita gente falando coisa que não deveria, então estava ajudando. E eu sei que outros grupos aí, muita gente vem me relatar, me chamar, é Tio Gui, porque eu vi lá no grupo. Cara, ou você assiste os meus vídeos, ou você me segue, ou você olha na internet e fica absorvendo 100% das informações que estão no grupo, não vai te levar a lugar nenhum, beleza, pequeno gafeldo? Até porque esses grupos, a maioria, no mínimo 90% de quem participa desses grupos, assistem vídeos no YouTube de outros youtubers, que nem o Tio Gui, que ajuda a ensinar as coisas. Então eles estão lá repassando informações, muitas vezes eles escutaram A, B, C, foram lá e colocaram Z, Z, A, não sei o que, lá pra frente. Então, muda o assunto todo. É telefone sem fio, como eu sempre te falei. Beleza, pequeno gafeldo? Tio Guizinho vai ficando por aqui e se vemos no próximo vídeo.